Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. A passos lentos e de acordo com os acontecimentos globais que o Brasil vem reaparelhando as nossas forças armadas para manter o nosso posto de potência regional. Algumas áreas não abordarei nesse vídeo, já que poderia levar muito tempo e esse vídeo ia custar muito, mas irei trazer algumas informações que muitos não sabem, o que está acontecendo nos bastidores e que a mídia tradicional não traz a conhecimento público, já que não é de seu interesse. Então já peço que assista essa matéria até o final e também se gostar já deixa sua curtida e também se inscreva e ativa o sininho das notificações. O conflito no leste europeu, entre outros conflitos que estão ocorrendo nesse momento em várias partes do mundo, demonstram a importância da estabilidade global e como os eventos em diferentes partes do mundo podem ter ramificações. É fundamental que o nosso país acompanhe esses acontecimentos e adote uma política externa que promova a paz e a estabilidade. A rivalidade entre a China e os Estados Unidos como superpotência é uma tendência geopolítica significativa e o Brasil deve equilibrar esses interesses e manter as relações diplomáticas sólidas com ambas as nações, ao mesmo tempo com que defende os seus próprios interesses e soberania. Ao mesmo tempo, a competição entre os Estados Unidos e China por sua influência aqui na região sul-americana, no Caribe, é uma realidade crescente e o Brasil, como uma das principais potências na América do Sul, deve navegar com cuidado nesse ambiente, promovendo relações comerciais e diplomáticas benéficas para toda a região. A segurança cibermética também é uma preocupação crescente e o Brasil deve investir ainda mais nessa defesa cibernética para a proteção de infraestruturas críticas para proteger contra sabotagens e ataques cibernéticos que podem prejudicar a segurança nacional e economia. Além disso, infiltrados de outras nações podem estar dentro do Brasil para querer sabrotar nossos programas estratégicos. Outro conflito que está muito silencioso e que poucos não prestam atenção é sobre a escassez de recursos naturais, que é uma preocupação global nesse momento. E o Brasil é rico em recursos naturais e é muito importante para proteger os seus interesses e garantir acesso a bens essenciais ao mesmo tempo em que promove práticas sustentáveis. Irei citar porque o Brasil deve continuar sim reaparelhando as nossas forças armadas. Um dos pontos é a capacidade de defesa. A modernização de aquisição de novos veículos, como por exemplo, o Guarani de transporte de tropas, o Guarani antiaéreo, os caça-tanques Centauro II, a modernização dos blindados de reconhecimento Cascavel, a compra de obuzeiros autopropulsado de 155 milímetros, deve melhorar bastante e significativamente as capacidades de defesa do Exército, pois eles oferecem a maior mobilidade, poder de fogo, proteção essenciais para responder uma variedade de ameaças em cenários de combate. Outro ponto é a incorporação de veículos modernos, que pode permitir que o Exército aproveite as últimas tecnologias, incluindo sistemas de comunicação avançados, sensores, armamentos mais eficazes e sistemas de proteção, e isso mantém as forças armadas sempre atualizadas em um mundo em constante evolução tecnológica. A variedade de veículos adquiridos modernizados atende uma gama diversificada de missões, desde transporte de tropas até mesmo combate aéreo, reconhecimento, artilharia autopropulsada. E isso permite ao nosso Exército adaptar suas operações de acordo com as necessidades específicas em diferentes cenários. Por exemplo, a substituição dos antigos MBTs, Main Battle Tanks, como por exemplo os M60, em operação no Exército Brasileiro por novos tanques, aumenta a eficácia operacional e reduz a dependência de equipamentos mais antigos e, em alguns casos, muito obsoletos, muitas vezes eficazes e mais difíceis de manter. Investir em veículos e equipamentos modernos é uma preparação para o futuro desafio de segurança, em medida em que a natureza da tecnologia evolui e é crucial para as Forças Armadas estejam sempre equipadas com recursos atualizados para enfrentar esses desafios. E no último dia 5 desse mês, autoridades do Exército Brasileiro se reuniram na fábrica da IVECO Veículos de Defesa, localizada em Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, para discutir projetos de blindados estratégicos. Eles também visitaram a fábrica e conversaram sobre o projeto do Guarani versão 2.0, entre outras iniciativas, que envolveu diversas novas viaturas de combate. E isso fortaleceu a relação entre o Exército e a indústria de defesa, visando melhorar as capacidades militares e o desenvolvimento nacional. Algumas autoridades importantes também estiveram presentes e viram a linha de produção dos blindados do Guarani e uma demonstração e uma pista de testes. Isso mostra o quanto o Exército Brasileiro está empenhado e focado em atualizar a sua frota atual com novos blindados com tecnologia de última geração, para enfrentar possíveis ameaças externas que há de vir nos próximos anos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!